Então, como fica o tempo para amanhã, sexta-feira, na nossa região, na sua tela, imagens ao vivo de Varginha, faz agora 20 graus. Amanhã, termômetros ainda em alta. A temperatura máxima deve chegar aos 30 graus. A previsão de chuva, a qualquer momento, também continua. Nesse momento, olha aí, imagens de outro ponto de Varginha, a gente viu do centro, lá perto da nave. Agora, imagens do Edmilson Pelinha, do bairro Canaã, aqui em Varginha. Também dá para ver que está tudo fechado. De Varginha, a gente vai pegar a estrada e vamos para Andradas. Olha aí, imagens ao vivo de Andradas. E o que a gente vê, trânsito intenso ali, hein? E o que a gente vê ali no fundo é o céu completamente fechado. E a gente estava observando, pouco antes do jornal entrar no ar, também está relampeando ali naquela região. O que a gente viu aqui ontem, Varginha à noite, as imagens estão se repetindo dessa vez em Andradas. Está tudo fechado. Tem previsão de chuva em Andradas para amanhã, a qualquer hora.